Quer ganhar um álbum de K-pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-pop. Boa sorte. É ele? É ele, Lucas? Caralho, o Dohryun vai virar Tony Hay? Tony Hay? Também conhecido como Dohryun do X-One? Cara, Tony Hay é engraçado. Cara, ó, fazer uma comparação aqui, tá? Dohryun era o makini do X-One. O grupo que durou 5 meses por conta das polêmicas de manipulação da M.net. Não é exagero dizer que ele é o Oniong de cueca. Por que eu digo isso? Porque a série Produce, que teve 4 reality shows coreanos, né? Produce o One-on-One, debutou o E.O.I. Produce o One-on-One Season 2, debutou o One-on-One. Produce o 48, debutou o Aizone. E Produce o X-One-on-One, que debutou o X-One. Tinha como ser o antecessor, né? O Produce o X-One-on-One. O Produce o 48. A Oniong debuta em primeiro lugar. Quando ela faz 14 anos. O Dohryun, ele tinha 14 anos, mano. E ele é muito pica. Não sei se a gente vai gostar dessa música, desse estilo que ele vai. Ele era muito pica. Foi pro B1703, que não tem muito AOE, né? Saiu. Ficou um tempinho off e tá voltando agora. Torço muito por ele. É definitivamente um talento perdido que a gente teve até agora. Ele podia tá aí fazendo sucesso tanto quanto um live da vida. Mas não fez. Por causa das loucuras da vida, né? É... Como eu brinquei no podcast... É... Que eu participei, que vai sair no dia 16... 16 do 9. O Hypezilla. O... O X-One é que nem o Neymar. Tá ligado? É... É o eterno X-One hipotético. O que poderia ter acontecido com o X-One... Se, porra, não tivesse sido rolado as manipulações da M-Net. Né? É... Porra, porque os vídeos que a gente tem... São loucura, porra. A quantidade de gente que tinha, né? Os recordes que eles quebraram em 5 meses. Né? É... Enfim. Torço. Eu destrinchei isso um pouco lá. Você pode procurar no Spotify. A partir do dia 16 do 9. Mas torço muito pelo... Pelo... Do R1. Isso vai além de se eu gostar dessa música ou não, né? É um single só ou é um álbum? Oni. Track song, né? Eu sou um grande hater de trap. Tô perdendo um pouco isso, tá? Mas por conhecer a voz dele, né? Por escutar muitas músicas do X-One nos últimos meses. Eu... Sim, últimos meses que eu assisti produzir o X-One 1 só recentemente. Eu... Eu já tenho uma facilidade maior de gostar da música. Do jeito que tu gosta. Eu não pua, eu não pua, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu não posso, eu vou. Eu vou falar isso, né? Eu vou. Eu vou. Eu jáo. O que é isso? 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 O que é isso?